Hoje com ele. E foi preso quando estava em casa. Essa prisão aconteceu na terça-feira, mas só foi divulgada hoje pela polícia. O processo, em processo, ele responde por ter atirado no entregador de gás, o Ellington Alves da Silva, no pátio de eventos de Caruaru, que morreu no local. E esse crime aconteceu no ano de 2010. A vítima estava assistindo ao Jogo do Brasil na casa de um amigo e decidiu comemorar a vitória da seleção no pátio de eventos Luiz Gonzaga na época. O disparo foi feito pelo policial quando ele estava de folga. Ele foi autuado em flagrante. A polícia civil passou a investigar, então, se o tiro foi acidental ou não. No ano de 2019, o Tribunal do Júri de Caruaru o condenou por homicídio qualificado em sentença definitiva e expediu o mandado de prisão. O ex-policial pode cumprir pena de 12 a 20 anos. E olha, outro destaque do Jornal da Cidade é que os concursados aprovados na Polícia Penal de Pernambuco, juntamente com o sindicato da categoria, estão realizando uma ação solidária de doação de sangue em prol da nomeação dos 1.354 candidatos que já concluíram o curso de formação. O ato acontece hoje e também é uma forma de protesto solicitando a nomeação por parte do governo de Pernambuco. O motivo, esse movimento, está acontecendo em pontos espalhados pelo Estado, principalmente no Recife, no EMOP do Recife, lá no bairro das Graças. Começou hoje, a partir das 7 horas da manhã e se estende aí ao longo dessa manhã. E essa ação acontece também aqui em Caruaru, em Garanhuns, Arco Verde, Petrolina e ainda nos estados da Paraíba e Alagoas. E para encerrar aqui a minha participação, vamos falar de cultura, entretenimento, porque o navio-patrulha Grajaú da Marinha do Brasil está aberto para visitação no Porto do Recife. Essa visitação pode ser feita tanto amanhã, no sábado, quanto no domingo, a partir das 9 horas da manhã e segue aí até as 3 da tarde esse tempo de visitação. A entrada no navio é gratuita e em ordem de chegada, com encerramento aí por volta das 3 horas da tarde também. Mas quem estiver na fila de espera também vai poder entrar e visitar esse navio, que é muito bacana. Quem nunca fez essas visitas assim de navios da Marinha, eu super recomendo, porque é muito, muito bacana. Eu volto com vocês aí no estúdio e um ótimo fim de semana. Lembrando também que o Jornal da Cidade volta na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, comigo, Rodrigo Miranda e Laís Florencio. Obrigada, Rodrigo! 8 horas e 43 minutos, WhatsApp Cidade. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Muito bem, fale aí, né, de uma história engraçada que você tem aí no São João e também da comida gigante que você queria ter criado, né, já que Dona Maria do Bolo criou aí a... O pé de moleque. O pé de moleque e tal e contou a historinha dela. Uma festa gigante de uma coisa que você gosta. Pode ser sem ser comida. O primeiro áudio aqui é logo de um que deve ter uma história. Eu vou votar sem filtro, confiando, viu, Gilead? Espero que você não avacalhe muito aí. Fala, Gilead. Bom dia, meus amores. Mário Flávio, cabelo na régua, né, meu anjo? Olha, minhas histórias de São João é tudo saudade. Meu tesão é você. Eu tenho saudade das trilhas maravilhosas, trazer horrores de entrar cá. Eu tenho saudade da caminhada de forró que saia daqui do centro. Tenho saudade da vila do forró, que hoje em dia tem aquela vila lá toda de prástico. Uma preguiça desse povo de fazer as casinhas de alvenaria, que tinha também na estação as casinhas de alvenaria, que era linda. Ai, Souzão do Caruaru. Muita coisa só acabou. Tá só no balão de oxigênio. Mas eu tenho saudade da muita coisa. Saudade do sugueteiro lá no Lacerdão, que era tudo que há. Eita, que saudoso, saudosismo, Gilead. Quase chorou, Gilead. Oi, só faltou chorar. Que saudade. Olha, em homenagem... Você não contou, você só falou das coisas, né? Não falou o que é que você fazia. Ei, vai aparecer outro babão de Lula aqui, ó. Fernando de Paula. O maior fazuel do mundo. Não, a maior picanha do mundo ele ia fazer. É porque ele tava comendo muita picanha. Eu queria saber o que é o maior contra-cheque do mundo. Não, eu queria saber o que é o maior salário dele. Eu queria... Não vou nem dizer o que eu queria, é melhor. Vamos ouvir Barreiras com Mastruz, com Leite. Mande mensagem aí pra gente. Conta sua história, né? Como o Gilead contou aqui rapidinho, um minutinho. Ele lembrou algumas...